O ex-secretário municipal de planejamento José dos Reis Garcia é o novo diretor-geral da Câmara de Vereadores. Independentemente das posições políticas, dos partidos políticos que assumem aqui na Câmara a direção, tanto nos cargos de vereador como as assessorias, sabem que a Câmara de Vereadores aqui tem uma história de estrutura enxuta, estrutura que funciona naturalmente e só estou aqui para ajudar os companheiros que já trabalham aqui, como você, Minas, como os companheiros da TV Legislativa e da direção, o Maioc, que são meus velhos conhecidos de antigo governo, de ex-governo aqui da cidade, e que tem essa boa relação com a Câmara. A Câmara, eu acho que, me parece, ela anda sozinha. Os blumenauenses podem se orgulhar da Câmara de Vereadores de Blumenau. O presidente, Wanderlei Paulo de Oliveira, afirmou que a escolha da nova equipe administrativa da Câmara foi fundamentada na experiência. Vem para agregar, para juntar forças, juntar conhecimento, juntar experiência, aquilo que a Câmara de Vereadores e a cidade de Blumenau já têm construído. E esses companheiros, tanto o Garcia quanto o Lucínio, juntamente com o Maurílio, juntamente com o Tico, com o Maioc, com o Éder, na verdade, vão compor aqui o corpo político, o corpo político dirigente, juntamente com a responsabilidade que nós temos na Câmara de Vereadores, com a mesa diretora, com a presidência e com as tarefas que nós temos no próximo período. Tarefas importantes, trabalhos importantes para a cidade de Blumenau. O novo procurador-geral da Câmara já atuou no município. Lucínio Nunes é advogado e professor universitário. A função do procurador-geral da Câmara é garantir as questões da legalidade, sobre as questões jurídicas, os pareceres sobre a legalidade de todo o funcionamento da Câmara, dos projetos que vêm para a Câmara, dos projetos legislativos e assim por diante. Então, como é a minha área, logicamente eu fico muito tranquilo para exercer essa função e com certeza eu vou, dentro das minhas limitações, eu vou colaborar para que a Câmara continue tendo essa desenvoltura que tem.